O meu nome é Cíntia Sarte, eu sou professora titular de antropologia na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no campus Guarulhos, aqui da Unifesp. E agora eu fui chamada pela reitora para ocupar o cargo de diretora da editora Unifesp, que na verdade é um cargo novo, é um cargo que é parte da reformulação da editora FAP Unifesp, que implicou inclusive em mudança do nome e que também implicou um cargo na diretoria da FAP Unifesp, quer dizer, na FAP, na Fundação de Apoio à Unifesp, a qual a editora está ligada. E esse cargo é o cargo de diretora de publicações. E o sentido desse cargo na diretoria também da FAP é no sentido de facilitar o trabalho da editora com a Fundação. E a gente mudou o nome, era FAP Unifesp para Unifesp, justamente para dar uma marca mais forte da universidade, da ligação da editora com a universidade. Então, todo esse momento é o momento de fortalecer a ideia e a imagem da vinculação da Unifesp com a editora Unifesp, com o fato de que agora, essa universidade tem há vários anos, e nós estamos querendo fortalecer esse lugar a uma editora própria. E, então, uma das medidas, vamos dizer assim, das nossas estratégias para essa consolidação da editora da Unifesp, que já começou, vem desde 2008, é que nós fazemos parte também agora da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Então, um foco importante do nosso trabalho é fortalecer essa imagem de uma editora universitária com muito rigor acadêmico na sua seleção e na sua seleção de obras a serem editadas. E, para isso, a gente também modificou a forma de composição do Conselho Editorial. Antes, nós tínhamos um conselho que era formado por representantes dos vários campi da universidade. E agora, isso acaba acontecendo também, o Conselho Editorial continua composto por pessoas de vários campi, mas o critério agora é o da distribuição por área de conhecimento. Mas uma coisa que nós estamos querendo fortalecer muito também nesse novo caminho da editora é atrair obras que sejam produzidas fora da Unifesp também, nesses campos do conhecimento nos quais a Unifesp é forte. Nós também temos um outro eixo de atuação da editora importante, que é tentar romper com a ideia de que uma editora universitária com uma produção acadêmica rigorosa, como se esse tipo de produção se opusesse a um sucesso comercial. E nós queremos juntar as duas coisas. Uma editora vai ter três partes importantes. Uma é a parte da produção editorial propriamente dita. Vamos continuar na linha que estamos, que os livros são muito bonitos. Todo mundo fala muito isso, todo mundo comenta que são livros bem produzidos. Queremos continuar nessa linha tal qual. Mas vamos também incrementar, além da área administrativa também, que estamos mexendo muito nela, incrementar a área de comunicações e divulgação. e tentar chegar a esse leitor que não é apenas o leitor que está na universidade, é sem dúvida um leitor-chave. Mas além de tentar divulgar dentro da universidade, tanto da Unifesp quanto outras universidades, o que nós vamos tentar procurar também é o leitor que passou pela universidade, mas que já está na sua vida profissional e que não está mais na universidade, mas que continua interessado no que se produz dentro da universidade. Que é isso que nós vamos veicular, o que se produz dentro da universidade, da nossa e de outras. E nós vamos criar uma livraria virtual, uma livraria que chama-se Livraria Unifesp, que vai vender não só todos os nossos livros, como vai se especializar em venda de livros de outras editoras universitárias. Então vai ser uma livraria de editoras universitárias. Então, na verdade, o que nós estamos num momento muito importante agora da editora, que é nesse final, nós terminamos 2016 com 100 títulos redondos. Nós acabamos de lançar os últimos quatro títulos que fecham a conta em 100 nesse final de ano. Então nós queremos, na verdade, anunciar, acabaram de ser lançados, então nós não vamos ter tempo hábil para fazer a comemoração de tudo isso neste ano ainda. Então eu queria anunciar para o ano que vem, no começo do ano, logo depois do carnaval, nós vamos fazer um evento de lançamento desses novos títulos, junto com a comemoração dos 100 títulos, que fecham a editora, que já eram da fase anterior da editora e que são de uma excelente qualidade, como toda essa produção dos 100 títulos. E vamos apresentar o conselho editorial, que nós estamos acabando de fazer os últimos convites aos membros que foram selecionados para participar. E vamos apresentar o comemoração dos 100 títulos. 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 E vamos apresentar o comemoração dos 100 títulos.